Música Queridos amigos e irmãos, estamos continuando a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade à saúde pública. O Papa Bento XVI afirma que mesmo em uma sociedade em que as relações e serviços se pautem pela justiça, faz-se necessária a caridade, pois não há qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Aqui salientamos também a importância dos princípios de subsidiariedade e de participação. Ambos constituem princípios da doutrina social da Igreja, que nos ajudam a compreender e a iluminar a realidade da saúde pública e a buscar caminhos para melhorá-la. A subsidiariedade é um princípio que aponta para um modo de relação e cooperação construtivo entre as instituições maiores e de mais ampla abrangência e entre as menores de uma sociedade. Essa cooperação deve-se realizar em duas vias. Primeiro, que as macro-instituições subsidiem as pequenas no que é necessário, sem interferir ou restringir o espaço vital das células menores e essenciais para a sociedade, como a família, associações e grupos organizados, para que elas cumpram a própria missão. Segundo, uma vez que estas instituições menores possam realizar suas funções. O Papa Bento XVI lembrou, em sua encíclica Caritas en Veritate, no número 15, a importância da doutrina social da Igreja para a evangelização. Por sua vez, diz o Papa, a exortação apostólica Evangelium Nunciandi tem uma relação muito forte com o desenvolvimento, visto que a evangelização, escrevia Paulo VI, não seria completa se não tomasse em consideração a interpelação recíproca que se faz em constantemente o evangelho e a vida concreta, pessoal e social do homem. Entre evangelização e promoção humana, desenvolvimento e libertação, existem, de fato, laços profundos. Partindo dessa certeza, Paulo VI ilustrava claramente a relação entre o anúncio de Cristo e a promoção da pessoa na sociedade. O testemunho da caridade de Cristo, através de obras de justiça, paz e desenvolvimento, faz parte da evangelização, pois a Jesus Cristo, que nos ama, interessa o homem inteiro. Sobre estes importantes ensinamentos, está fundado o aspecto missionário da doutrina social da Igreja como elemento essencial da evangelização. A doutrina social da Igreja é anúncio e testemunho de fé, é instrumento e lugar imprescindível de educação para a mesma. As instituições, como o Estado, devem, porém, se abster do que possa restringir o espaço vital das células menores e essenciais da sociedade. Deste modo, a aplicação do princípio de subsidiariedade estabelece condições irrenunciáveis para a vivência da cidadania de modo democrático. É impossível promover a dignidade da pessoa sem que se conceda o necessário espaço para a sua própria constituição e livre atuação. São espaços onde se expressa a subjetividade criadora do cidadão. O princípio da participação exprime-se numa série de atividades mediante as quais o cidadão, como cidadão ou associado com outros, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da sociedade civil a que pertence. A participação é um dever a ser conscientemente exercitado por todos de modo responsável e em vista do bem comum. Estes princípios da doutrina social da Igreja oferecem bases para uma reflexão oportuna sobre as responsabilidades no campo da saúde. Se é dever do Estado promover a saúde por meio de ações preventivas e oferecer um sistema de tratamento eficaz e digno a toda a população, especialmente aos mais desprovidos de recursos, é também responsabilidade de cada família e cidadão assumir um estilo de viver que, por meio de hábitos saudáveis e de exames preventivos, contribua para evitar as doenças. Se cabe ao Estado providenciar toda a assistência médica aos enfermos, cabe à família o acompanhamento dedicado e carinhoso aos seus que adoecem. A família, o Estado e a Igreja têm funções distintas, mas complementares no processo de tratamento de seus membros adoecidos. Pelos princípios de subsidiariedade e de participação, infere-se que os cidadãos e as entidades e organizações civis e religiosas precisam colaborar com o Estado na implementação das políticas de saúde, isso por meio dos espaços de controle social. Desta forma, cabe-lhes exigir do Estado o cumprimento de suas obrigações constitucionais, acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços oferecidos, verificando a situação das estruturas de atendimento, a responsabilidade dos profissionais no exercício de suas funções. A reflexão sobre estes princípios orientadores são importantes para que a ação evangelizadora da Igreja e dos cristãos possa revestir de contundência e profetismo na área da saúde. Além da caridade na atenção aos enfermos, é necessário empenho por mudanças nas estruturas que geram enfermidades e mortes. Tais estruturas tornam-se visíveis nas situações de exclusão, na falta de condições adequadas e dignas de vida e no descaso. Em certas circunstâncias, também, no atendimento oferecido aos usuários do sistema de saúde. Tudo isso é exposto não só pelos meios de comunicação social, mas também pelos rostos sofridos e pelas mortes causadas pelo indigno atendimento. A Igreja no Brasil sabe que nossos povos não querem andar pelas sombras da morte. Tem sede de vida e felicidade em Cristo. Por isso, proclama com vigor que as condições de vida de muitos abandonados, excluídos e ignorados em sua miséria e dor, contradiz o projeto do Pai e desafiam os discípulos missionários a maior compromisso a favor da cultura da vida. A fidelidade ao projeto de salvação de nosso Senhor, que indicou o caminho do cuidado aos doentes como um dos mais genuinos sinais da realização do reino, reclama da evangelização, de ações pela justiça, em favor dos injustiçados. É necessário mais profetismo, é necessário sermos fiéis ao Evangelho. É mais uma manifestação da preocupação da Igreja com a realidade social da população. Em 1981, a campanha da fraternidade daquele ano, Saúde e Fraternidade, apresentou o lema Saúde para Todos. A campanha contribuiu para a reflexão nacional do conceito ampliado de saúde. Na época, o Papa João Paulo II escreveu em sua mensagem para a campanha que a boa saúde não é apenas a ausência de doenças. É vida plenamente vivida em todas as suas dimensões pessoais e sociais. Como o contrário, a falta de saúde não é só a presença da dor ou do mal físico. Há tantos nossos irmãos enfermos por causas inevitáveis ou até evitáveis, que estão sofrendo, paralisados à beira do caminho, à espera da misericórdia do próximo, sem a qual jamais poderão superar o estado de semi-mortos. Que nós possamos olhar para estes irmãos, para estes rostos sofridos e tomar consciência que as mudanças têm que começar de nós, que este profetismo tem que começar de cada um de nós. Que estes gestos de caridade genuína têm que começar de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.